Vem, vim, vim Vem, vim, vim A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, ei, ei You kicked everybody's ass I love you No, 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 don't say that I love your avatar I can't live without you The last time I told you You married someone else What do you mean now? Tell me this I'm a fool I'll learn your language soon I'm not so successful Yes, ma, say Yes, everything is fine here Romania is very good here I love you, Ravta I love you I love you, Ravta I love you, Ravta wow we're single up all of us We love you, Ravta I love you Here's another one I love you Ei, 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 ei Ei, 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 ei A CIDADE NO BRASIL 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 Eu meia casa meu amigo, eu vejo até os inimigos quando eu morro a colher Eu sou assim a peçó de comer e garanto dia a loucura É meu pé ou eu, morreu em milho, minhaanta é vença Eu estou se diferente comigo, meu corpo é maravilhoso Eu sou um cantor de cantor, eu sou grande, cantor de cantor Eu vou nos rinde, cantor de cantor, né bebê? Eu vou ser um cantor de cantor, eu sou grande, cantor de cantor Eu sou grande, cantor de cantor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Música